Música É o filme do exílio de uma geração de jovens Quando a política já caiu, a política já não é mais importante Música Não hesita entre uma coisa documental e uma coisa poética ou subjetiva Música Música O impacto dessa dimensão contracultural na vida intelectual, que era muito forte do Glauber, fica no limite Música 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 Um suicídio desse tipo, ele é enigmático de qualquer maneira, é muito difícil você saber Música Olá, você está em Contraplano O exílio não é só um abandono geográfico Ele também pode ser intelectual, emocional e até pessoal É o assunto de hoje Nossos convidados, o cineasta, o Jojete E psicanalista, Thales Absabe Sejam bem-vindos Thales Em 1996, a Daniela Thomas e o Walter Salles Filma Terra Estrangeira Que trata da grande diáspora brasileira Feita, cometida, provocada pelo Fernando Collor de Mello Eleito presidente da república E a sua ministra da economia Que exílio é esse? Que grande diáspora é essa? É, esse filme é o segundo filme do Walter Salles E ele consegue trazer as influências dele A coisa vim venderiana dele E consegue ancorar na experiência brasileira De fato, fazer um filme que tem a carne da história É um filme que tem uma fotografia primorosa Tem uma coisa do grão Eu acho que ele é feito em 16 milímetros e ampliado Eu não tenho certeza Mas ele tem alguma coisa da luz dos antigos filmes Do Anjo Nasceu, do Bressane É um deleite ver o filme É muito bem enquadrado Aquela situação muito assim Veja, nunca ninguém tinha filmado uma pessoa Que mora adiante do Minhocão Que são essas violências Que o processo da modernização acelerada do Brasil Sofreu Isso é muito forte É uma coisa real Mas que é a alegoria de um impasse Não é possível você morar num apartamento Diante do Minhocão E tem gente que mora Mas é uma estratégia do filme Pra colocar aquela situação De 100 horizontes Pra toda uma geração Condições postas para você ir embora Isso, exatamente Um esvaziamento ali da vida Uma falta de perspectiva Uma violência Uma estupidez Uma feiura Uma burrice E um jovem ali Falando O mundo é maior que isso E aí É o filme do exílio De uma geração de jovens Quando a política já caiu A política já não é mais importante E naquele momento Pós-Color E pensando ali É a reflexão É a construção da ideia De que o Brasil Tinha dado em nada O Brasil tinha dado em nada Tanto faz estar aqui Como tu tá lá Eu sou dessa geração Exatamente essa geração Você pede o compromisso Com a nação Isso Você pede o compromisso Com a nacionalidade O amor ao país Isso E no caso Não é uma internacionalização Assim Ai Europa é legal Isso eu achei legal no filme Porque Os colegas meus Que foram embora Tinham aquela coisa caipira De que lá é mais legal Que aqui Tinha alguma coisa De que eles Vamos partir Para os países desenvolvidos Para o primeiro mundo Caipirice meio color O filme é uma coisa Desencantada O cara vai Porque Ele tem que ir Para algum lugar E aqui não é lugar E isso E ao mesmo tempo O filme faz de uma forma Muito silenciosa Muito meditada Ele não é estridente Você que vai preenchendo Esses sentidos É um filme muito bonito Você não tem nem ideia De onde você está Né Isso aqui é a ponta da Europa Isso aqui ó É o fim Coragem né A cruzar esse mar Há 500 anos atrás É que eles achavam Que o paraíso Estava ali ó Coitados portugueses Acabaram descobrindo o Brasil Hugo Do ponto de vista dramático O filme tem essa Tem uma densidade Extremada né Porque ele parte De um momento concreto Da vida brasileira Quer dizer Como o roteiro Você gosta? Gosto muito Gosto muito desse filme Inclusive porque é um filme Que se debruça sobre o exterior Não é exatamente sobre o Brasil Ele começa falando do Brasil E vai imediatamente Para Portugal Vai para Lisboa E que mostra Que aquilo não funciona Também Né Você tem aqueles personagens Moçambicanos Que são muito Que a coisa de Portugal Também não está boa né Não Não está boa O que é também Muito interessante Que ele não perde Uma coisa que é Digamos assim Uma inclinação Para o entretenimento O filme tem um elemento De thriller De mistério De suspense De filme no ar Que ele é quase isso Um filme branco preto Muito interessante Então ele navega Em duas vertentes Muito curiosas né Que ao mesmo tempo Que ele é um filme Que é uma radiografia Do momento político De uma geração Como o Tales acabou de falar Ele também Esse filme é uma vertente De cinema tradicional Né E muito curioso Esse filme Vem Um dos primeiros filmes Da chamada retomada O cinema brasileiro Estava muito por baixo Tinha praticamente Se exterminado De 96 Lançado em 96 Exatamente Então ele volta O cinema brasileiro Volta com um filme De muito nível técnico Muito aprimorado A fotografia do Walter Carvalho É realmente uma beleza A escolha do branco e preto É uma escolha muito feliz É muito bonito esse filme Eu gosto muito E ele é um filme jovem Jovem Ao mesmo tempo Que ele tem Ele tem essa duplicidade Que você falou Uma coisa de uma aventura Sem porquê É um Ele tem uma Essa coisa da câmera Mais leve Talvez do 16 milímetros Aqueles meninos A Fernanda Torres Tudo muito jovem Que é uma É uma nova situação Da juventude Que a sua vida Tudo se joga Numa jornada Sem porquê Não tem mais teleologia Não tem mais E o fato de Por exemplo Vai pro nada E em Portugal Também não é nada Por uma questão De econômica Eles estão sendo levados Expulsos do país Mas E sem qualquer Como dizer Colchão de queda Qualquer rede de amparo Porque acabam envolvidos Dentro de uma situação De contrabando De crime Quer dizer Então Fica pior ainda A brasilidade Vista aí É É um expediente de roteiro Para manter o filme Dentro de uma Uma coisa que interessa Ao público E procura entretenimento Porque ele é isso também Ele é muito interessante Eu fiquei fascinado Com aquela Imagem daquele navio Encalhado Justamente Num povo marítimo E num povo Que usou o navio Para descobrir tudo Você viu? Lindo, né? Parece uma baleia Que vem morrendo praia A gente podia encalhar Aqui igual ela Eu acho que esse filme Também fala do desencantamento Que foi o processo Da democratização Na década de 80 Até a catástrofe do Collor Que foi a última Grande contribuição Da direita A mesma direita Que fez o golpe militar A última grande contribuição Da direita pro país Foi o Collor Que foi construído pela direita Último monumento Último monumento Da direita brasileira Foi o Fernando Collor de Melo Exatamente Depois de atrasar O processo da democratização Imensamente Com a conciliação Da nova república E o resultado é isso No começo dos anos 90 Uma juventude Que olha pro Brasil E fala Não tem Brasil nenhum Aí vai pra Europa Também não tem Europa nenhuma Tem aqueles restos De colonização E tremendamente infeliz Aqueles moçambicanos Que são resultado De uma colonização Alucinada Que é um encontro De dois povos Colonizados Essa turma De moçambicanos E os brasileiros Mas tudo bem Eu concordo Esse é muito bonito Mas tem um filme Que é sobre gente As histórias individuais São muito boas É muito gente É muito humanista É muito humanista Ele não é uma tese Sobre isso que a gente Tá falando É um filme Que fala sobre Subjuntividades Inclusive Pessoas Com atores muito bons Um casting muito interessante Você que gosta Desse aspecto humano A questão da Laura Cardoso A personagem da avó É forte, né? É A avó é a mãe É a mãe dele, perdão Ela fazendo A mãe dele Como uma costureira Economizando dinheiro Pra visitar E viajar Para a Espanha Que é o país De origem dela Isso é muito comum No universo Do imigrante Você não parte Nenhum imigrante Nenhum imigrante Parte pra sempre Ele fica pra sempre Mas não A perspectiva De uma volta De uma coisa Que é outro exílio A Laura Cardoso Vive um outro exílio Ali O que excede O que excede isso A parte Excedente A Es50 mil Fica depositada No banco Junto ao Banco Central Sob a titularidade Da pessoa física Ou pessoa jurídica Em forma De cruzados Novos E será Convertida Em cruzeiros Após Dezoito meses Após Dezoito meses Ao par Durante Esses Dezoito meses E é interessante Essa coisa Do humanismo Do Walter Salles Curioso Porque ele fez Um primeiro filme horroroso Muito ruim Que ele mesmo renega O negócio das facas Que é uma coisa Baseada no livro Muito ruim No mau livro Do Rubem Fonseca Um mau livro Que fez um péssimo filme É um caso exemplar De um erro Claro que deu errado tudo Isso O próprio Walter Salles Diz isso Por isso que eu Posso dizer aqui Porque realmente É um filme Constrangedor Uma coisa De uma tentativa De um pós-modernismo Que não funcionou No Brasil Depois ele fez esse Que dá uma guinada Para essa coisa humanista Para tentar pegar A experiência E que é a base Depois do que vai ser Também A tentativa Já mais Melodramática Do Central do Brasil Mas é baseado Na mesma Uma espécie de Neorrealismo brasileiro Neorrealismo Da retomada Que ele Embarca Com estrutura estética Mais elegante Elegante Mas eu preciso esquecê-la Eu preciso Era para ser uma coisa poética Meio Também um pouco Cinema marginal Mas não tem a força Não chega a ser Hugo O Flávio Frederico Filma Urbânia Em 2001 E é um exílio Que tema do nosso programa De hoje É um exílio pessoal História de um De um cidadão Que ficou Muito tempo Sem vir à capital No caso de São Paulo Por razões Difusas E depois Tem um reencontro Dele Ele já Cego Tem um reencontro Dele com uma cidade Que ao mesmo tempo Ele não enxerga Mas é uma cidade Desfigurada Que exílio Que você acha Que esse filme Constitui? Provavelmente Esse que você mencionou Eu acho que esse filme Repôs a ser uma ideia boa Uma ideia muito interessante Que de repente Ela começa A não se lograr No filme Por uma série De razões Principalmente Porque ele hesita Entre uma coisa documental E uma coisa poética Subjetiva Ele usa as duas coisas E eu acho que A parte documental Eu acho muito legal Muito interessante Quando ele pega Personagens reais Faz pequenas entrevistas Pequenos documentos É muito boa O que eu acho Que não é lograda São os dois personagens Acho que faltou o personagem Embora Por incrível que pareça Ele tinha um personagem Ali que é o Adriano Stewart Que era um grande amigo Durante muitos anos Eu trabalhei com ele Uns atores Como se fala Atores fetiches Dos seus filmes Não O Adriano Ele poderia ser O grande personagem Desse filme Ele mesmo Como Adriano Stewart Se fosse aproveitar Certas características dele Porque ele era Um ator de centro Da cidade Um ator da boca Ele era Um pouco O que o filme Insinua Mas não A profunda Eu acho que O melhor momento É quando ele Ganha uma autonomia No filme O melhor momento Do filme Vai pra boemia Esses espaços Da boemia E que tem um sentido Aquilo ali Aquilo ali tem sentido Aquilo tem uma verdade Uma orientação Um norte Você reconhece Aquele personagem Aquela experiência É verdade Uma hora Uma hora É fazer uma coisa Bem gostosa Ó Faz legal Porque a outra Falou pra mim Meia hora só Aí eu falei É muita grana A gente faz uma coisa Bem gostosa É? É O nome é Marco Hã? Marco Marco Aí é que eu fico Com o problema Por quê? Porque eu trepar Com raíza É uma coisa Eu trepar com marco É outra Eu tinha que fazer Duas coisas Amor Duas coisas são bastantes O diálogo que o filme faz Com, por exemplo Walter Okury Ele coloca a cena Do Noite Vazia Ou do Persson Do São Paulo S.A. Daí você acha Que já tem Por exemplo Tem um saudosismo No sentido A cidade que se perdeu Vamos dizer O espaço emocional Que foi destruído Pela, no caso Pela reconstrução De São Paulo Então Esse daí Que o Hugo falou Isso é Essas ideias do filme O filme Ele queria A partir da Cidade catastrófica Do presente Do centro degradado E da vida Das pessoas Ele queria Dar uma espécie De uma memória De como isso se constituiu De onde isso veio Como isso aconteceu Onde esse monstro Se rompeu De si mesmo Então ele usa O cinema antigo De São Paulo Para tentar Dar uma espécie De subterrâneo Uma espécie De arqueologia Uma arqueologia Uma arqueologia Só que isso Nada disso É muito forte Formalmente Isso que é o que Inquieta nesse filme Porque tudo Tudo é interessante Falando assim Mas no filme mesmo Nada é muito interessante Dá um efeito Meio estranho Eu concordo com o Hugo Eu acho que está Mal concebido O sentido Desses personagens Ficam muito alegóricos Este cego Que vem de lugar nenhum Que você não sabe Quem é Por motivos difusos Que você diz Ele está muito indeterminado Era para ser Uma coisa poética Meio Também um pouco Cinema marginal Mas não Não tem a força Não chega a ser E os momentos Mais fortes São as invasões De Da imagem Da degradação Da pobreza E a fala Dos pobres Aí o filme Vai em lugares interessantes Lixões Favelas Curtinços Ele vai em lugares Muito ricos Que tem uma força Muito grande Mas o filme não tem Eu acho que esse filme É estranho Ali tem uma matéria Que tem uma força Muito grande Mas o filme não tem O exílio não seria O exílio não seria a questão Do espaço degradado Espaço tomado Talvez Eu acho que esse filme Sofre de uma coisa Que é Que é Muito comum Que é A síndrome do primeiro filme Esse é Provável Eu acho que é o primeiro Logo a metade Do Flávio Federico Quando você Você faz o seu primeiro filme Eu acho Você vem armazenando Tanta coisa Tanta coisa Que você queria dizer A vida inteira Ali juntando Um pedaço Que você tende a se perder No alusão De intenções Porque todo Isso aí O filme tomado Como partes Ele é muito bom E aliás Acho que tomado Como primeiro filme É muito significativo O primeiro filme dele Tem uma ousadinha Tem uma coragem Exatamente Mas eu acho que ele sofreu disso Ele tinha muita coisa a dizer E ele devia ter diminuído E escolhido Talvez uma vertente Um pouco mais Focada Por exemplo Para os dois personagens Que estão só esboçados É um esboço muito tênue E não aprofunda Fiquei cego Para não me olhar no espelho São Paulo é meu espelho Ele reflete Meu olhar vazio O escuro Tereza Um dia perguntei Teu nome é por causa da santa? A namorada de Cristo? Eu devia ter a matado Naquela noite Assim não teria passado Todos esses anos Pensando nela Como teria sido? Como teria sido? Essa ideia de você fazer uma trama Ficcional Ou poética Que ela vai Encostando no real E aí a matéria do real Vai penetrando É muito legal É uma concepção Vai permeando E vai explodindo É muito legal E o que ele pega Da cidade ali É muito forte Mas o todo É quase um documentário Em certos momentos Quando ele navega O Adriano Stuart Navega por aquele bafom Na noite paulistana Com aquelas prostitutas Aqueles rofiões Que é aquela coisa do Batista Que a gente falava Exato A ficção Toda permeada por um real Que está constantemente invadindo a ficção Eu acho que inclusive Nesse momento Deve ter tido Total improviso Ele deve ter deixado O Adriano Soa assim, né? Soa e ganhou Muito bom É muito bom Se o filme fosse só isso Só nesse registro Ele seria um filmaço O mais legal É a vida real Que entra no filme É muito forte É, o personagem real É mesmo Dá uma caixinha pra mim Café Tá bom Poxa Moro na Bela Vista Nascido e criado na capital Estou querendo olhar o carro dele Não autorizou Certo? Se a casa acontecer alguma coisa Não me responsabiliza, certo? Eu sou órfão de pai e mãe, né? Eu não tenho família Fui criado antes Eu morava no orfanato Aí eu completei a idade De 18 anos Eles mandaram pra rua Praticamente, né? Sem emprego Sem destino Sem nada Então Minha vida continua sempre desse jeito É, pra você encostar na realidade Você precisa estar muito armado Se você deixa a realidade sozinha Ela ganha Se a outra Se a contrapartida Não for suficientemente forte E muito bem elaborada E muito talentosa Na sua pincelada Claro que a realidade ganha Ao mesmo tempo É difícil encostar na realidade Muito Isso que é o estranho desse filme Porque a estrutura que ele cria Não é forte o suficiente Pra ideia E pra invasão que ele permite Pra matéria social que ele permite Ela fica mais forte Só que conseguir chegar nisso É difícil É muito difícil Então ele faz um troço difícil Junto com um filme Que não é Bem Bem realizado Bem acabado Na sua concepção O Pedro Nava dizia Fantástico memorialista Que uma das coisas mais cruéis Pra uma pessoa Ele morreu com 84 anos Dizia Era quando você retornava A sua primeira casa Ou a segunda casa E essa casa Tinha sido destruída Tinha sido derrubada Por qualquer razão Eu acho que Vendo Urbânia Me lembrei muito Desse pensamento Do Pedro Nava Ou seja Eu acho que Ou seja Você não encontra de novo O seu porto Sim Sabe qual é o problema? Eu acho que O Urbânia É um filme interessante Ele tem lá Os seus elementos instigantes Ele tem essa cidade degradada Que ele nos dá contato É importante Mas ele tem uma estrutura alegórica O personagem do cego Ele não é ninguém E nesse sentido Não dá pra dizer Que ele é um exilado Ele é uma ideia Ele é uma função vazia Um símbolo Talvez Um símbolo Uma metáfora Então Pra que o exilio Uma alma penada Uma alma penada Que vai de nada a nada Ele vem de lugar nenhum E vai pra lugar nenhum Ele é a cegueira A cegueira Pro processo histórico Ele serviu pro filme Como elemento de roteiro do filme Não exatamente Como personagem autônomo Ele não é É isso que é o problema do filme Ele não encarna Algo Ele é um Uma ideia abstrata Na vida de todo mundo Há uma viagem Que muda tudo Mas na minha idade Porque acho que devo mudar tudo Já aconteceu Faz muito tempo que aconteceu Ou foi minha vida Que passou rápido Será que valeria a pena Ter vivido de outra maneira Acho que ele não era um exilado Em Havana Ele é ao contrário Ele encontrou a pátria Ele era um exilado Em vitória da conquista Tales O Eric Rocha filma A Rocha que voa Em 2002 E trata do Faz na verdade Um inventário Sobre o exílio do pai dele O Glauber Rocha O cineasta Glauber Rocha Em Cuba O Glauber acaba Indo ficar em Cuba Trabalhar em Cuba Durante dois anos 71 e 72 E mostra A presença do Glauber Em Havana Em Cuba A presença do Glauber Com toda aquela energia Que ele tinha Em Cuba E com os outros cineastas Mas acima de tudo Você tem ali uma Glauber está ali Está exilado Porque ele não tinha As condições Para ele filmar no Brasil Estavam fechadas Que exílio Que exílio que é esse É um exílio artístico Daí ao mesmo tempo Um exílio pessoal Intelectual É É um exílio intelectual Tem alguma coisa curiosa Porque o filme Nos dá a impressão Assim né Que o Glauber em Cuba Em 1971 Ele está exilado no paraíso Para ele Para ele Está exilado no paraíso Porque é onde Então na experiência de Cuba Naquele momento histórico Ainda em 71 Quando Cuba ainda Tinha potência Energia Para o seu projeto O Glauber Ele radicaliza As posições dele Num nível É muito interessante O que o filme mostra Uma espécie de Uma posição revolucionária Do intelectual Políticas dele Isso Isso Políticas Estéticas Humanas Todo o aspecto Contracultural Do homem Glauber E o impacto Dessa dimensão Contracultural Na vida intelectual Que era muito forte Do Glauber Como pensador Da cultura Do cinema Fica No limite Ali é o limite É o canto do cisne Do modo do Glauber Conceber o mundo Porque ele está em Cuba Ele é contaminado Pela política Pelo ambiente de Cuba Pela democracia de Cuba E o filme é interessante Porque o filme Ele é Essa coisa curiosa Desses jovens cineastas Que tem que se haver Com seus pais cineastas Que são filhos De cineastas E às vezes De grandes cineastas Então tem que fazer Um filme Que fale do pai Tem vários Esse é um sintoma De jovens cineastas E ele se sai bem Eu acho que ele Recorta direitinho Um momento Que ele consegue controlar E faz Com muita Uma coisa Muito inventiva Com imagens Que não são legíveis Embora o filme Tenha uma espécie De contraponto Entre o seu lado Vanguardista E o seu texto Que é um pouco Organizado Uma coisa É uma certa Dissonância Nem inteiramente Vanguarda Nem inteiramente Mas de todo modo É um filme Bonito de ver É um filme simples Embora complexo Ele é simples E aí uma espécie De comunidade Ideológica E profissional Incluso que Justifica a minha presença Em Cuba Porque venindo a Cuba Para estar Alguns tempos Trabalhando E com os companheiros Delica E que de homem Sinto em casa Praticamente Porque não há E não sinto Nenhuma diferença Nem ideológica Nem técnica Nem profissional Nem cultural Nem trabalho Me diálogo Com o cineasta Eu gosto muito Do filme Realmente eu gosto Muito do filme Eu te confesso Que eu tava Eu tava prestando Uma atenção Digamos superficial Porque tava falando Do Glauber De novo E o Glauber Tava falando de novo E as pessoas Tavam falando Sobre o Glauber Tavam falando de novo E de repente Aparecem três mulheres Nesse filme E essas mulheres Para mim Para o meu modo Elas fazem a diferença Aliás Se você quer saber Alguma coisa do homem Consulte as mulheres As mulheres vão te falar O que era uma pessoa E as três mulheres Do filme São magníficos Uma montadora Que fala do caráter De como ele agia De uma maneira Muito simples E muito simpática Sem criação de glamour E essa é a postura De todos os cubanos Exato Clareza Simplicidade Exatamente E tem outra mulher Que é provavelmente Uma intelectual Uma pessoa Da comunidade Artística De Cuba Que fala uma coisa Muito bonita Ela fala Me disseram que Glauber Rocha Vinha na minha casa Um grande diretor Famoso no mundo inteiro E eu tava apavorada E de repente Chega um rapaz Tímido E carente Que me pareceu Muito grato A quem gostasse dele Olha que beleza Então você começa A ver um Glauber Interessante E finalmente Além do discurso Além daquelas coisas Acadêmicas Não sei o que Deus e o diabo Não interessa Talvez um ser humano Com esse E vem a terceira mulher E daí Uma loucura Aquela namorada dele Ela encerra O depoimento Sobre o Glauber De uma forma Que é tudo Que eu gostaria De falar sobre você Uma mulher Estou falando Aquela Ela fala Glauber Me estremeciou Valeu viver Valeu viver É isso Tudo que um homem Espera é que uma mulher Diga isso Depois que ele morreu Glauber me estremeciou Que aliás Quem traduziu Traduziu Glauber mexeu comigo Não é Não é É outra coisa Então de repente Apareceu um Glauber Fora do normal Falado por mulheres E num âmbito Muito sentimental Muito íntimo Muito pessoal Eu fiquei encantado Com isso Adorei o filme A ver As huellas É minha apreciação De a vida E Em Minhas Contradicções Com o que me rodea Em o que é autêntico E no que não É Indiscutívelmente Que tudo Todo Casi que tem Um Início Um início Um início Para ser superior A partir de eu Haber conhecido Glauber Porque Glauber Me estremeceu Todas as conversas Dos cubanos Vão nessa direção Tem as mulheres Que é Que é fortíssimo Mas os outros Diretores É interessante Os diretores cubanos Eles fazem conversa Com todos E pessoas que conheceram Todos dizem assim Não O que mais chamava A atenção pra gente É que ele não era Diferente de nós Claro Porque ele sentava Sobre a laje Olhando a Havana Contando histórias Contando histórias Descia tomava Que assim Mas realmente Ele não E isso mostra Que a teoria dele De que o intelectual Tinha que baixar E que não era mais O intelectual Era a coletividade Ele tava de fato Pondo Em prática Em prática Pondo em existência Isso Todos estão falando isso Acho que ele não era Um exiladinho na Havana Ele é ao contrário Ele contou a pátria dele Em Havana Ele era um exilado Em vitória da conquista Ele fala Eu não sou brasileiro Eu sou baiano Eu acho que O Globo era um exilado No Brasil Na própria Bahia E lá de repente E magicamente Ele encontrou Uma realidade Que lembrava Um Brasil Que ele tinha na cabeça Com cheiros de feijão Que ele imaginava Se sentia muito bem aqui Nós caminhamos por as calles E ele me dizia Olha a Teca Sente o olor Sente o olor Os frijoles negros Igualito que em Bahia Igualito Que bem eu me sinto aqui Esse é o único lugar Onde eu posso caminhar E me sinto igual E com as pessoas A coisa da política Você acha que Na verdade Você falou isso no começo Ela acaba Vamos dizer Adoçando Glauber Ou na verdade Tirando o caráter Revolucionário Não dogmático Não dogmático Do pensamento dele Ele tem Nesse momento O que ele está falando Ali Como hipótese Sobre A partir de Cuba Com a Invadido por Cuba Com esses amigos Com essas mulheres Com essa vida Com essa vida humanística Que ele vive ali Ele tem uma hora Que ele diz Eu nunca vi um povo tão feliz Claro E não é Isso não é proselitismo De fato É a experiência Histórica Que ele está tendo Eu nunca vi um povo Latino-americano Tão forte E tão feliz Ele diz Então Isso leva a ele Radicalizar A ideia De que Não deve-se mais Separar O intelectual Da vida popular Que não é Como ele pensava No Brasil O Glauber Era um monstro Intelectual Que falava do alto Do fato de que ele Viu o que ninguém via Que ele contava O que ninguém contava Que ele conseguia Articular Lá ele está tentando Diminuir a bola dele Entrar na existência Comum Da vida coletiva É isso que ele diz O tempo todo E isso é uma radicalização É uma radicalização É rara essa ideia O intelectual Sempre na estrutura De sociedade De classe burguesa Ele se diferencia Ele não Está em outro É um cenário Mas lá ninguém Estava esperando Inclusive que ele fosse Um intelectual Ele não precisava Fazer esse papel Que aliás ele não era Ele era um poeta O Glauber Exatamente Ele abordava o conhecimento Pela forma da poesia Que é uma forma De conhecimento Mas não é do intelectual Acho que ele não precisava Não havia essa exigência Aqui havia mais De você explicar De você lutar Por causa O chamado exílio dele Foi na verdade Um bálsamo Para eles Foi mais um prêmio Quase Não sei Mas ele fala isso mesmo Nunca tinha visto Um povo latino-americano Tão feliz E ele estava no meio Despovo Então por decorrência Ele também Me lhe disse Eu nunca he conhecido Uma pessoa Tão ligada A sua raiz A sua terra A victoria da conquista Como eu vi em Glauber E isso é o que me faz Que ele para mim Seja uma pessoa Tão autêntica Porque ele sendo Um homem do mundo Sendo um homem Famoso Sendo um homem culto Ele era um homem Primitivo Em o melhor sentido De a palavra E que nunca perdiu Aquela formação Brasileira De a terra De o sertão Aunque ele vivia Em qualquer lugar Mas aí Hugo Eu vou discordar De você Pela primeira vez Aqui na nossa conversa Pô Eu vou embora Eu não esperava isso Olha Porque a gente só concorda Eu acho que o Glauber Ele fazia um híbrido De intelectual e poeta Mas ele queria ser intelectual E ele tinha Ele tinha Grandes diagnósticos Conceituais Estruturais Do capitalismo Da situação do Brasil Da situação dos intelectuais Assim Ele era um poeta Que partia Dessa matéria Mental Ele tinha Uma construção Do mundo Que aí ele transformava Poeticamente Eu não sei Eu não sei Por isso que ele fez Por isso que ele escreve Estética da Fome Que é um texto teórico Ele tem os livros De análise crítica Do cinema brasileiro Ele tinha Esse peso Ele queria ser O Glauber Ele queria ser O homem total Ele era um poeta Mas ele queria ser O homem total Ele queria pensar tudo E exprimir tudo Com a maior potência Poética possível Esse era o projeto E esse filme mostra É bonito O filme mostra Essa vontade Essa vontade Essa vontade De totalidade Essa vontade Justa Você tem razão Mas eu acho Que ele era intelectual No seguinte sentido Ele era um poeta Culto Que havia muito Nesse tempo O poeta Era um poeta Muitos poetas Eram poetas cultos É diferente De ser um intelectual De ser uma pessoa Com formação acadêmica Ele não era Então ele fazia Aproximações Que eram arriscadíssimas Para o intelectual Ele fazia Realmente O discurso dele Era quase Metafórico Você precisava Não era o discurso Intelectual O professor Ele daria mais Para o Oswald Ele é um poeta culto É diferente Ele daria mais Para o Oswald Do que para o Mar de Andrade O método bagunçado Do Oswald Do que o rigor Do Mar de Andrade Mais ou menos isso Mais ou menos isso Embora Um pouco simplificado Mas aquilo era Uma proposição Intelectual Ele está discutindo Inclusive Todos os falas Importantes dele São sobre Sobre o papel Do intelectual Que é o cineasta Na verdade É o cineasta Então o papel Do intelectual Quer dizer Nesse momento Ele tem uma teoria De que o intelectual Tem que sumir Mas aí o cineasta E o que o povo Tem que assumir É o cineasta No papel de intelectual Que é a proposta dele A proposição dele Porque ele sai da trama Do Brasil E ele tem que se explicar Para os cubanos E aí ele está diante Dos cubanos Que é esse povo Feliz e forte E aí ele enlouquece É verdade Eu rompei com o sistema brasileiro O sistema brasileiro rompeu comigo De forma que Cabeças cortadas é isso Todas as cabeças cortadas É o meu passado Eu estou aqui brincando com a criança Porque eu estou interessado No presente E no futuro Com todas essas estranhezas Que o filme tem Ele tem subterraneamente Essa tentativa Interessante De refletir sobre o destino Desse personagem Exilio é o mundo Que dá o sonho Eu fui para Paris Para Londra Mas onde eu fui O destino 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 Meu nome é Stefan Zweig E esta é a história De a semana mais estranha De minha vida Hugo, você viu o Bach O filme Lost Zweig Lost Zweig Em 2002 Que trata sobre O exílio e morte Do Stephen Zweig Escritor austríaco Que vem para o Brasil Fugido Das tropas nazistas Na Europa Para Petrópolis Lá Ele é recebido Muito grandiosamente No Brasil Por ter sido o homem Que cunhou A famosa ideia Do Brasil País do Futuro No livro dele Mas lá ele se mata Ele comete suicídio Esse filme trata Do Quer queira ou não Do exílio Mas que exílio Seria esse Daí Há a dor Há o desterro E daí Também a incompreensão Porque em certo momento Ele vê o Vargas Negar ajuda Para os Amigos deles Judeus Que não conseguem Obter passaporte A autorização Vim para o Brasil Então Do exílio Passa a ser um grande desterro Não há dúvida nenhuma Que esse é um desterro Objetivo O desterro E um desfecho De ser muito Muito claro É um sujeito Que veio Tangido Pela ocitação europeia Para cá E que sofria Isso aí Não é mais do que isso Eu acho É claro Que o filme Tem outras Implicações É um filme A meu ver É um filme curioso Porque Silvão É um cineasta Muito inteligente Preocupado sempre Com temas da cultura Ele fez um filme Sobre Cruz e Souza Enfim Então É uma figura literária Esse filme Mas me pareceu Um filme feito Para o exterior A partir Até dos créditos Do filme Que são em inglês O filme é falado Em inglês E nesse ponto Eu acho que Ele começa a se complicar Por quê? Porque ele dá Uma visão do Brasil Na minha opinião Extremamente simplista Ele simplifica Os problemas Para as pessoas Entenderem O que se passou E acaba fazendo Um filme muito Eu diria Vulnerável A algumas críticas Eu acho Muito vulnerável A algumas críticas Eu acho Por exemplo Que ele Entre outras coisas Ele superestima O Stefan Zweig Como escritor Stefan Zweig Fala Como se ele fosse Um escritor De primeiríssima linha Ele não era Um Thomas Mann Um Thomas Mann Um Thomas Mann Perfeito Esse filme Ele é perfeito Com a majestade No Thomas Mann Com o aplomb Ele não era Ele escreveu O livro Sobre Maria Antonieta O Jeff Fouchier Um pessoa inteligente Ele fala Ele fala com o Orson Welles No filme Quase de uma maneira Condescendente Com o Orson Welles Que era uma figura Muito mais importante Do que ele É muito estranho Isso Se você pegar Até judeus Que sofreram O mesmo processo Que o Stefan Zweig O Walter Benjamin Por exemplo Que morreu Exatamente do mesmo Modo E que é um escritor Muito mais importante Que o Zweig Não há dúvida alguma Disso Você vê que É uma superestimação Desse personagem Em prol de uma grandeza Do filme Que não se concretiza Eu acho Não sei Acho complicado Look That American Welles Ah You see Mr. Zweig I carry it Wherever I go One night In New York I drank I literally Drank Your book Your love poem To Brazil Along with Two bottles Of wild turkey Naturally I pissed out That poisonous bourbon But Your description Of paradise Stayed right here And Right here Qual que é a dramaticidade Desse Vamos dizer Dessa fuga Não bem sucedida Eu Agora O Hugo vai me permitir Eu concordar Inteiramente com ele Voltar Eu não esperava Eu não esperava isso Em público Tão rápido É Porque É isso Tem coisas estranhas No filme Estranhas É um filme estranho É um filme estranho Porque Em parte Ele é uma Interpretação Do processo Dos Zayt Em parte Ele é uma interpretação Que toma esse partido De fazer um filme Mundial Um filme Em inglês Um filme Um filme que não é Exatamente Para o Brasil E isso Leva a essas simplificações O Hugo foi perfeito Leva a essas condensações Do Brasil Que a gente estranha um pouco O modo também Com que ele desenha o Getúlio O Getúlio Se dizendo Pai da pátria Em uma posição Muito fascista Muito semelhante A Mussolini Ou ao Hitler Também não era a verdade O processo Getúlio Não era exatamente assim O Getúlio Nunca tomou Esta posição É assim Eu sou Brasil Essa frase Esta frase Não existiu No Getúlio Não era isso Getúlio representava Um processo histórico Que ele flertava Sim com uma coisa Autoritária Ele foi autoritário Mas eram forças Maiores que ele Até que ele representava Era um político Muito hábil Mas nunca disse Eu sou Brasil Essas pequenas coisas E são várias E uma delas É a supervalorização De Stefan Zweig Colocar num patamar Por outro lado Com todas essas Estranghezas Que o filme tem Ele tem Subterraneamente Essa A tentativa Interessante De refletir Sobre o destino Desse personagem Que é isso Que é um europeu Europeu Ligado muito fortemente A sua comunidade Judaica Moderna Que tenta Um destino Para essa história Da Europa E Vem morrer no Brasil Quer dizer O Brasil Não conseguiu Acolher esse cara Não conseguiu Ele deu Dar guarida Dar conforto Você lembrou bem O Walter Benjamin Você lembrou bem O Walter Benjamin É uma situação De Walter Benjamin Só que diferente Do Walter Benjamin Walter Benjamin Se matou Porque não conseguiu Sair Se matou Na fronteira E se matou O Stefan Zweig Chegou no Brasil Claro E no Brasil Alguma coisa Muito terrível Aconteceu Que ele Isso não fica claro? Essa que leva O filme fornece Essa chave Do suicídio dele? Fica claro Isso em qualquer circunstância Você Um suicídio Desse tipo Ele é enigmático De qualquer maneira É muito difícil Você saber Claro que há causas objetivas Lógico É muito simples Aí o filme deixa claro Claro Ele vê a derrota Do pensamento A derrota De uma Europa De uma Europa Que se destruía Isso pode levar Uma pessoa à morte Evidentemente Mas tem altos componentes Que você nunca Vai ficar sabendo Por onde você andava Por onde você andava Moço Eu estava te esperando Tanta fuga Tanta fuga Moço De você mesmo Da tua gente E mesmo assim Os teus demônios Não te largam Você precisa curar A tua alma Dos pensamentos ruins A tua dor Não está aí Do outro lado Da terra É lá onde moram Os teus demônios Talis Você como psicanalista A questão do suicídio Do Zweig Zweig Stephen Zweig Dentro de um contexto De exílio Ele é levado A situação O Hugo fala Que uma das razões Poderia ter De fato é Ver As ideias humanistas Da grande Da grande república De Weimar Sendo soterradas Exiladas E assassinadas Pelas tropas nazistas Mas o suicídio ali É como o final Do exílio É Tem Isso Tem Talvez a coisa Mais interessante No filme É uma hipótese Que aparece ali Do meio pro fim De alguma coisa Mística De algum Descentramento Do Stephen Zweig Com uma mística Brasileira Afro-brasileira Que Que evoca Uma mística judaica Né É É uma aproximação É verdade Né Tem alguma coisa ali Que é uma mística Né Que é um elemento Eu não sei se isso Eu não conheço A biografia Clara Assim Os elementos históricos Eu nunca li nada Sobre o Zweig Né Eu li uma outra coisa Das biografias dele É um escritor Menor Né É Então assim O que que acontece Como ele constrói no filme Né Quer dizer Tem O Stephen Zweig Tem um projeto Quando ele vem pro Brasil O projeto O projeto O projeto de resgatar A comunidade judaica dele De judeus modernos Que estavam sendo Liquidados Exterminados E mais O projeto de fazer Um estado judaico No Brasil Era um grande projeto Né E ele não consegue Nenhuma coisa Nem outra Nem trazer Os amigos Muito menos Pensar Articular É uma coisa incrível A hipótese De um estado judaico No Brasil Muito incrível Mas que a época Foi comentado Né Não era uma coisa Historicamente É E que foi barrado Pelo processo autoritário E antissemita brasileiro Que não era igual Ao alemão Mas existia também Existia um antissemitismo No governo Getúlio Ambíguo Porque ele recebe O Stephen Zweig Claro E E Mas isso faz parte Da vida política dele Do jogo político Isso Extremamente ambíguo Nada é muito claro O negócio do Getúlio O próprio Oswaldo Aranha Que depois vai estar lá na ONU Assinando a criação de Israel Os papéis mostram Que era um antissemita Então ele Exatamente Que era o Antissemita do governo Do Getúlio Era o Oswaldo Aranha Então O Stephen Zweig Perde o seu projeto Perde o seu sentido Quer dizer Portanto No filme ele diz Olha Eu estou sem raízes E sem raízes E não é apenas Que eu estou desenraizado O meu mundo acabou Meu mundo foi destruído E aí tem Essa paquera estranha Esse jogo místico Em que A Mãe de Santo Diz pra ele Abandone os seus fantasmas De algum modo A Mãe de Santo Diz pra ele Se mate Depois da morte Você entra num tempo Que já existia Antes de você nascer Ninguém morre Antes da hora Mas eu acho muito legal No fim do filme A ideia de um suicídio Como um gesto civilizatório Altamente consciente O suicídio não tem nada De desespero Não tem nada De Elegante Digno A postura deles Na cama É isso E a decisão Nós vamos nos matar E eles avisam Todo mundo Isso é um momento Bonito do filme Humano bonito do filme Eu queria agradecer Ao Hugo Jogetti Ao Thales Abissab Muito obrigado Pela presença Você pode continuar Acompanhando o programa Pelo site Até o próximo Contaplano Com outros temas candentes Do cinema brasileiro E latino-americano Até lá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto